Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar dessa configuração que está em promoção para vocês, ok? Lembrando que é uma promoção do dia 24 de agosto de 2022. Este é um notebook Acer Aspares 5, o link dele está na descrição. É um modelo que está custando R$ 3.254,07 a vista e parcelado R$ 3.499,00 em até 10 vezes. Este é um notebook com a boa configuração, vem na cor preta, bem pretão mesmo. Deixa eu até abrir algumas imagens aqui. Ele é bem pretinho. Teclado completo, com teclado numérico integrado. É um notebook, que é excelente para estudo e trabalhos de escritório. E é isso, tá? Vamos à configuração. Espero que vocês gostem. Este é o modelo A51554505Q. Ele é um modelo com processador Intel Core 5, é a versão 10.210U. da décima geração e que tem até 4.20 GHz de frequência de clock. É um excelente processador para diversas tarefas, ok? Ele tem 8 GB de memória RAM, barramento do DR4. A frequência de clock dele é de até 2666 MHz. 4 GB são soldados na placa-mãe. E o outro slot está com 4 GB, que pode ser substituído por um outro Paint, que pode ser de 8 GB ou 16 GB, chegando no total de 20 GB, ok? E esta é a capacidade total que o notebook suporta, 20 GB de RAM, ok? O seu SSD utiliza o formato M.2. É um PCIe com suporte NVMe, que tem 256 GB de espaço total de armazenamento. Nele está instalado o sistema profissional Windows 11 Home, 64 bits, em português. É indicado que você atualize se for necessário, assim como os drivers também, tá? Então dá uma verificada se precisa. Ele também tem um slot livre do tipo SATA 3, onde você pode colocar um HD ou SSD SATA, que tem o tamanho de 2.5 mm, e que possua até 2 TB de espaço total de armazenamento. A sua tela é de 15.6 polegadas, resolução Full HD. É uma tela com painel IPS, o que realmente faz toda a diferença. É uma tela muito boa, ok? E que também possui tecnologia antireflexiva. A sua placa gráfica integrada é uma Intel UHD Graphics, da décima geração, que compartilha parte da memória RAM para trabalhar. É uma placa gráfica muito boa, tá? Ela vai servir aí para pequenos projetos gráficos. Então, as suas portas são uma HDMI, uma porta USB 2.0, duas portas USB 3.2, uma porta USB tipo C, 3.2, ok? Ele traz o Wi-Fi, que é compatível com o IE 802.11abGNAC. Ele também tem o Bluetooth versão 5.0. O teclado é em português do Brasil, um padrão ABNT2, quer dizer que ele tem a tecla Alt-GR. Ele tem um teclado numérico independente, para você digitar os números com maior facilidade. A bateria é de 4 células, de Leon, de 48 Wh, que pode durar até 8 horas, segundo informações da fabricante. Porém, isso depende muito das condições de uso do notebook. Ele pesa 1,9 kg, aproximadamente, tem um ano de garantia. E na caixa você deve encontrar um notebook, a fonte carregadora, o manual em português e o termo de garantia. Então é isso, tá pessoal? O link dele está na descrição, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o preço é para o dia 24 de agosto de 2022 e após isso os preços podem sofrer modificações sem aviso prévio, ok? Finalizamos por aqui, forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Obrigado.